Voltando ao início Onde você me encontrou Voltando ao teu coração Eu me rendo, leva-me Isso é tudo que eu posso trazer Voltando ao início Eu tenho a liberdade Eu sinto teu coração Batendo a nós Leve-me Isso é tudo que eu posso trazer Nunca deixou de nos amar Não importa o quão longe estou Nunca desistirá de nós Todo o céu cantará Que o futuro começou Que o futuro começou Leve-me Leve-me Isso é tudo que eu posso trazer Nunca deixou de nos amar Não importa o quão longe estou Nunca desistirá de nós Quando o céu cantará Que o futuro começou Que o futuro começou Na festa do grande Deus Me sinto vivo Me sinto vivo Hoje estou vivo Hoje estou vivo Não sou contigo na festa do grande Deus Não sou contigo na festa do grande Deus Eu sou contigo na festa do grande Deus Eu sou contigo na festa do grande Deus Eu sou contigo na festa do grande Deus O que você sabe?